Eu sou o padre Charles Fernando Gomes, paroco na paróquia São Miguel Arcanjo, tenho 37 anos, 6 anos de sacerdócio e sou bacharel em teologia, licenciado em filosofia, especialização em Mariologia, História e Espiritualidade da Igreja Católica. E durante esses anos de formação, seja seminarista como também sacerdotal, fui muito feliz e sou muito feliz atuando como padre nas diversas realidades que já fui colocar. Vocação. Eu venho de uma família católica, então eu não tive aquele despertar, digamos, aquela conversão dentro de casa, a gente já rezava, foi Maria, Pai Nosso, me recordo que meu pai nem convidava a gente para ir à missa, o pai dizia assim, vamos para a missa logo de uma vez, que já estava informando, a gente tinha já esse compromisso para ir com a igreja, estar na igreja sempre esteve no nosso DNA, meu, da minha irmã, da minha família. Meu discernimento vocacional. Eu creio que eu sempre quis ser padre, mas como vim de uma comunidade eclesial de base, a presença do padre era muito, muito difícil devido a um padre que tinha 16 capelas junto, anexas à paróquia. Então a gente viu o padre uma vez por mês, às vezes uma vez a cada dois meses e sempre me encantava a visita do padre, mas me perguntava de onde que vem o padre, como é que o padre era formado, não tinha essas perguntas. Comecei a fazê-las na adolescência, o meu despertar vocacional, podemos dizer assim, e o desejo de ser padre. E aí prestei serviço militar, concluí o ensino médio, fui para o predêutico, uma experiência de ocesano e depois, no discernimento maior, fui para a vida religiosa. E me tornei um freio, servo de Maria, depois como padre, fiz um discernimento vocacional dentro da congregação e pedi para fazer uma experiência na Arquidiocese do Rio, a qual já estou quatro anos, hoje encardinado como padre secular aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O que significa ser padre para mim? Gosto muito da expressão do Papa Francisco, uma igreja em saída. Para mim o padre é aquele que está em saída. Para mim o padre, como diz o Papa Francisco, é o pastor que tem cheio de ovelha. O padre tem que ter o odor das ovelhas, é o pastor, é o bom pastor que conduz as ovelhas para o pastor com P maiúsculo, que é o próprio Jesus. Então a experiência mais forte que tenho é a experiência dos milagres, os sinais, as manifestações que Deus realiza na vida das pessoas. Eu admito que me encanta ver a fé das pessoas, me encanta ver a fé do povo simples, os analfabetos, aqueles que nem sabem ler a Bíblia, muitas vezes conhecem muito pouco da doutrina, da catequese, da igreja católica, mas tem uma fé tão bonita, tem uma certeza tão grande que Deus existe e que no final de suas vidas vão encontrar o Senhor, que é essa fé que é um combustível também para o meu sacerdócio. Essa consagração, esse viver do altar, viver para o altar, viver com o altar, que é o próprio Senhor, como é importante para nós a experiência da amizade entre nós sacerdotes, a experiência filial do padre para com o bispo, mas também a experiência da amizade para com os leigos. Eu tenho contato com muitas famílias, jovens, adultos e essa proximidade com o povo de Deus é que me permite dizer o padre não é um homem sozinho, o padre não é um homem que Deus chama e deixa ele num canto, ao inverso, é tirado do meio do povo para estar junto do povo. E aqui eu já deixo um convite, você que se sente chamado ao sacerdócio, vos digo, vale a pena. Se você tem um chamado, tem a vocação, abraça. Não há, eu sou suspeito para falar, não há vocação mais bonita do que servir a Deus integralmente. E vos digo, Deus nunca nos abandona, mais fácil a gente abandonar Ele, mas o Senhor nunca nos abandona. Então aqui manifesto um testemunho, um pedacinho da minha vocação, da minha alegria em ser padre e também do meu convite a você que está me ouvindo, você que se sente chamado, abraça ao sacerdócio, vale muito a pena ser padre. Deus abençoe, você que nos ouve, nos acompanha, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, abraço. Amém.